Me reprimir, essa tarifa vai cair, não adianta me reprimir, essa tarifa vai cair, não adianta me reprimir, essa tarifa vai cair, não adianta me reprimir, essa tarifa vai cair. Não vai agora, não vai agora. Oh, mulas, atrakas! Fogo nas atracas! 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 ühlf na policial de são paulo! São Paulo, 20 de janeiro de 2024. Informações quentinhas para vocês.